Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do mundo do Free Fire. Hoje, sábado, hoje, aliás, sábado não, sábado foi ontem, hoje é domingo, 18 de agosto de 2019, né? Lembrando que o aniversário do Free Fire em alguns países foi comemorado ontem, dia 17, mas aqui no Brasil será dia 24, tá? Então pra começar aqui o vídeo, galera, vamos entrar aqui no nosso jogo aqui, aqui no nosso Free Fire, e mostrar aqui pra vocês as novidades. Talvez você ainda não tenha entrado no Free Fire e você não tá por dentro das novidades. Talvez você tenha entrado e fechado os banners muito rapidamente e não viu que tem umas coisas bem bacanas aqui, tá? Entre as coisas bacanas, mano, que tem aqui, vamos esperar aqui abrir nosso banner pra gente mostrar aqui pra vocês as novidades. E a principal novidade que eu vi aqui que eu achei muito da hora. Primeiro, vamos ver aqui, ó, o dia 24, 24 não, quem der, dia 24 vai ser a comemoração do aniversário do Free Fire aqui no Brasil, tá? Então aqui, pra isso, eles lançaram aqui um diamante royale especial de segundo aniversário, tá? E um token de diamante de aniversário, tá? Por isso que aqueles tokens de diamante tradicionais desapareceram, né? Foram deixados de lado e lançaram esse outro ticket diamante royale aqui, tá? Concorrendo a essas duas skins. Quem tem aquele outro ticket, galera, não se preocupa que ele vai voltar. Isso já aconteceu no evento da Pro League, no Mundial do Free Fire, aconteceu a mesma coisa, tá? Eles lançaram um token diferente e quem tinha o outro guardaram e depois, quando terminou o Mundial, eles voltaram com o ticket normal. A mesma coisa vai acontecer agora, então não se preocupe, beleza? Vamos aqui pra frente. É isso aqui, mano, que eu quero falar pra vocês. Que do dia 19, ou seja, a partir de amanhã, ou hoje, já tá valendo hoje, mano, hoje já dá de coletar. Então, de 19 a 25 de agosto, vai acontecer essas coletas desses dois tipos de bolo que tem aqui, tá? Que é o Cheesecake e o Bolo de Amora. O Bolo de Queijo e o Bolo de Amora, mais precisamente, tá? Vamos clicar aqui em Mais Info pra gente ver aqui como é que funciona. Funciona da seguinte maneira, esse bolinho aqui amarelo, ele vai estar sendo dropado na partida, tá? Você vai entrar na partida, vai estar andando no mapa e você vai encontrar esse bolinho aqui, o de queijo. Esse bolo de Amora, galera, não adianta procurar que você não vai achar ele por agora, porque ele só vai ser liberado no dia 20... 20... 24... Nossa, quase que não sai. É dia 24 que ele vai ser liberado, tá? Aí você vai achar ele na partida. Mas, enquanto isso, você só vai encontrar esse amarelinho aqui, o Cheesecake, tá? O Bolo de Queijo. Juntando cinco bolinhos desses, você vai poder trocar por esse bolo grande pra colocar no lobby lá. Nesse bolo grande aqui, galera, relíquia de aniversário, é aquele bolo grande tipo coco, tipo... Tinha várias outras coisas que você plantar. Aquela caberona que plantava ali no lobby, aquela cabeça de cavalo, né? Que plantava lá. Então, é mais ou menos aquilo ali. Você vai plantar aquilo no lobby e você vai dar prêmios pras outras pessoas, Seja ouro ou seja diamante, tá? Porque, às vezes, dropa ali umas moedinhas de ouro e, às vezes, de diamante. Diamante também sai ali, né? Até cinco diamantes, se eu não me engano. Tá? Mas você só pode trocar esse aí seis vezes, tá? Tá aqui, ó. Trocar seis vezes. É o máximo que você vai poder trocar, tá? Então, no máximo, você vai poder juntar 30 bolinhos desse de queijo E trocar por seis bolos desse aqui pra você dar de presente lá no lobby, beleza? E juntando dez bolinhos de queijo, você vai poder trocar pela skin da granada. Então, 30 com 10 já vai pra 40, beleza? Vamos pular esse aqui, vamos aqui no final, ó. E pra trocar pelo emote, que é aquele emote lá, dança na festa, aquele emotezinho que fica balançando a mãozinha em cima. Esse aqui você vai precisar de 20, tá? Então, aqui é 30, 40 com 20, 60 bolinhos desse. Então, já sai coletando lá os 60 bolinhos e deixa guardado, que é o que você vai usar suficiente pra você trocar por isso aqui tudo aqui, tá, beleza? E o bolo de amora, que vai ser só no dia 24, você vai juntar dez deles pra você trocar por esse emote aqui, beleza? Então, é isso, galera. Esse evento aqui é muito da hora. Esses bolinhos aqui, eu depois vou fazer um vídeo mostrando onde que você vai encontrar ele mais rapidamente. A mesma coisa que eu vou fazer com o de amora, assim que liberar ele, eu já vou correr no mapa, fazer um mapeamento pra mostrar pra vocês onde você encontrar ele. Então, pra isso, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações pra você não perder o próximo vídeo que vai ser falando onde encontrar esses bichinhos aqui, beleza? Bem, seguindo aqui pra frente, o resto vai estar tudo igual, né? Que é o pacote de luxo da N124, acesso antecipado por apenas 1.299 diamantes, que eu não acho apenas, eu acho muito caro. Era até hoje, né? Ó, 16 a 18, depois disso, não vai ter mais desconto, não vai ganhar mais nada e o preço dela vai aumentar, com certeza. Bah! O Shiba vai até o dia 20 do 8, você fazendo qualquer recarga, você ganha o pet Shiba, que é esse cachorrinho aqui, tá? Recarrega aí 3 reais lá no site Recarga Jogos, que dá 100 diamantes e você já pega ele e já faz a reserva lá do pacote do caçador de demônios também, beleza? Ó, faltam 6 dias pra você poder ganhar todos esses prêmios, no caso, essas duas skins aqui vai vir provavelmente em algum evento. Não sei se vai ser de kills pra você matar ou se vai ser pra você coletar algo no mapa, mas você vai ganhar essas duas skins. Essa aqui a gente já ganhou, né? Que é do Breakdance, um pacote muito raro que era no Free Fire aqui e veio agora de graça pra gente. Mano do céu, teve muita gente que não gostou e teve gente que amou. Eu amei porque eu não tinha essa skin. Vamos ver mais aqui, aqui não tem mais nada, beleza, acho que é só isso. Eu já peguei aqui o meu bichão aqui lá no Sorte Royale, dei sorte, girei uma vez, mano. Fiz a recarga de 100 diamantes no site Recarga Jogos, vim aqui, girei aqui o Sorte Royale, dei sorte de pegar já o projeto que tava faltando, que eu já tinha, aliás, eu já tinha as pedras, só faltava o projeto. Dei sorte de primeiro pegar ele e tá aqui já. E o Shiba, né, foi o prêmio de recompensa. Mas é isso aí, galera. Comenta aí o que você achou desses presentes aí, desses bolinhos aí, aqui que é o Free Fire, que a Garena postou aqui pra gente, colocou pra gente, aqui pra galera que não tem diamante, conseguir os emotes, né, e também conseguir aquela skin daquele chapéu e também da granada. Comenta aí se você já pegou onde você encontrou os bolinhos, beleza? Então vou ficando por aqui, galera. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui! Fui!